Salve, salve pessoal! Vitor Augusto faz uma vez aqui diretamente para o Terra Negra trabalhando com tópicos de geopolítica e dessa vez não podia ser diferente. Todos vocês foram bombardeados pelas informações nas redes sociais, nos grupos de família, grupo de novena, no Twitter e por aí vai, sobre a morte do ditador, do líder supremo, Kim Jong-un, da Coreia do Norte. E hoje a gente vai trazer uma análise dos fatos, das hipóteses que circundam essa questão da morte do Kim Jong-un, beleza? Primeiro de tudo é importante a gente começar traçando que o Kim Jong-un é o líder supremo da Coreia do Norte e da República Popular Democrática da Coreia, pois é, esse é o nome oficial da Coreia do Norte, República Popular Democrática 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 da Coreia. Já a Coreia do Sul é só República da Coreia mesmo, beleza? O Kim Jong-un tem ou teria, não dá para saber, é sempre muito difícil saber as informações exatas, até a rede estatal divulgar a sua morte não dá para termos certeza se ele morrer ou não, mas ele tem ou teria 36 anos, já que nasceu no dia 8 de janeiro de 1994 e assumiu o cargo de líder supremo assim que o seu pai Kim Jong-un faleceu em 2011 e a gente vai trabalhar com isso agora nesse vídeo. E vale lembrar também uma coisa muito importante que Kim não é nome, Kim é sobrenome na Coreia, tá? E diga de passagem é o sobrenome mais popular da Coreia. Na verdade, se você fizer a sequência aí de sobrenomes muito populares, nós teríamos Kim, Lee e Park. Por exemplo, o famoso sul-coreano Psy, né, o cantor lá de Ghana Style, é o Park Jae Sang, salvo engano é o nome dele. Enfim, o Kim, o Lee e o Park são sobrenomes. Então, quando eu falo que é o Kim Jong-un, na verdade, você poderia interpretar com o Jong-un Kim, da dinastia Kim, que daqui a pouco a gente vai abordar melhor. Bom, enfim, e aí, dando sequência às notícias, aos noticiários, muito se falou sobre uma possível condição dele de um estado vegetativo, e aí o Twitter foi até muito maldoso e rápido, né? Várias pessoas publicaram esse videozinho que está aparecendo na tela aí sobre o Kim Jong-un em estado vegetativo, o Twitter não perdoa mesmo, ou então ele estaria morto. De acordo com os rumores, ele teria visitado, no início de abril, uma zona rural do país e lá teria tido um ataque do coração. Só que ou ele não foi atendido prontamente, não deu tempo de atendê-lo prontamente, ou então o médico que fez a cirurgia para colocar o stent, estava com as mãos tremendo, estava muito ansioso e muito nervoso por fazer cirurgia no líder supremo do país. Então, a gente também não sabe sobre essas informações, o fato é que o Kim Jong-un já não aparece há bastante tempo em locais abertos, locais públicos e isso começa a criar um rumor bem forte sobre a sua morte ou então sobre a sua condição de estado vegetativo. Bom, e de acordo com a notícia veiculada pela Reuters, a China teria enviado suporte médico, uma equipe médica para prestar ajuda ao Kim Jong-un até a Coreia do Norte e inclusive integrantes dessa equipe teriam retornado à China com informações mais concretas sobre a condição de saúde do ditador e isso fez com que os meios de comunicação da China, do Japão, da Coreia do Sul, enfim, de Hong Kong, se você considerar Hong Kong como China ou não, cabe a você, inclusive a gente tem um vídeo aqui no canal sobre isso se você quiser assistir, mas os meios de comunicação ficaram muito agitados, pois essas informações são pavimentadas em informações mais concretas efetivamente, né? E o lance interessante é que o MFA, que é uma espécie de ministério dos negócios estrangeiros da República Popular da China, não desmentiu essas informações. Então, o que aconteceu é que a China realmente enviou uma equipe de médicos para prestar suporte ao ditador Kim Jong-un. E um outro ponto muito interessante é que, evidentemente, o parça do Kim Jong-un, e eu não estou falando do Dennis Rodman, estou falando agora do Donald Trump, o parça americano também, né? O Dennis Rodman, o ex-atleta do Asket, da NBA, ele é muito próximo, ou era muito próximo do Kim Jong-un, e o Donald Trump se aproximou bastante, né? O Trump foi perguntar, foi questionar essa semana sobre a condição de saúde e sobre a notícia que a CNN teria veiculado lá nos Estados Unidos. E, de acordo com o Trump, ele tinha relações muito amistosas com o Kim Jong-un, inclusive já tinha encontrado com o Kim Jong-un diversas vezes. Além disso, se fosse outro presidente no cargo, ele, o Trump tinha certeza que Estados Unidos tinha entrado em guerra com a Coreia do Norte, já que ele, Trump, é fora de série. Hoje, Estados Unidos e Coreia do Norte mantêm uma boa relação, os dois países. Mas, que ele deseja melhoras para o seu amigo Kim Jong-un, e, além disso, que ele não confia, na verdade, na informação que veio na CNN, pois ele não dá muita credibilidade a essa emissora chamada CNN. Bom, e saindo da China, entrando agora novamente na Coreia do Norte, os rumores sobre a condição de saúde do Kim Jong-un ficaram cada vez mais fortes, uma vez que ele não participou das festividades que são tradicionalíssimas esse ano, praticamente, principalmente nesse mês de abril, na verdade. A gente tem, no dia 25 de abril, eu estou gravando esse vídeo no dia 26, assim, 25 de abril, eu vou ontem, sábado, e acordei hoje 6 horas amanhã para gravar esse vídeo para vocês, para você ter noção, tá? Domingão. Então, deem um joinha aí, soltem o clique no joinha, no se inscrever no canal, pelo amor de santo Deus, valorize o trabalho do professor Vitor Augusto aqui, beleza? E aí, olha só, no dia 25 de abril, eles comemoram na Coreia do Norte, eles celebram na Coreia do Norte a fundação do Exército Popular da Coreia. Esse Exército Popular, isso foi fundado efetivamente em 1948, com a fundação do país, no dia 8 de fevereiro de 1948. Porém, ele surgiu, teve um embrião, no Exército Popular Revolucionário da Coreia. Era basicamente uma guerrilha anti-japonesa, uma guerrilha contra a ocupação japonesa, que se instalou na Península Coreana durante o início do século XX, principalmente, e efetivamente, a partir de 1910 até 1945. E essa guerrilha, chamada Exército Popular Revolucionário da Coreia, foi muito importante, uma guerrilha de inspirações leninistas marxistas. Além disso, a gente tem a participação ativa de um camarada chamado Kim Jong-il. O Kim Jong-il é o avô do atual ditador ou do ex-ditador Kim Jong-un. Essa guerrilha era formada, basicamente, por fazendeiros, por trabalhadores mais progressistas, por jovens que são mais patriotas. E em 1932, mais especificamente no dia 25 de abril de 1932, essa guerrilha foi fundada. Então, o Exército Popular Revolucionário da Coreia, que dá origem ao Exército Popular da Coreia, foi fundado no dia 25. É por isso que é comum a gente pensar assim, olha, a Coreia do Norte tem a fundação política no dia 8 de fevereiro de 1948 e a fundação militar no dia 25 de abril de 1932. Isso é muito massa. E além dessa data comemorativa, nós temos, como você está vendo na tela, na tela da Atena, na tela agora, as celebrações, na verdade, dos aniversários do seu avô, do seu avô, o vovô Kim Jong-il. No dia 15 de abril seria celebrado, na verdade, foi celebrado o centésimo oitavo aniversário do Kim Jong-il, que é eternamente o líder da Coreia do Norte. Ele foi o pai fundador da Coreia do Norte, mas para frente desse vídeo a gente vai abordar bastante isso. E além disso, esse é considerado como o dia do sol. É muito importante, essas celebrações são sempre muito importantes e nesse dia 15 de abril, especificamente desse ano, o Kim Jong-un não deu as caras. E por isso, a gente fica bastante ansioso e a mídia fica bastante agitada em relação ao estado de saúde dele, óbvio. E aí você vira para mim e fala assim, vitinho do céu, mas acabei de receber a notícia que a TV coreana anunciou a morte dele. Aí beleza, aí dá para confiar. E aí se ele morreu, os filhos dele não têm idade para assumir o cargo. Apesar de não ser uma monarquia absolutista, vale lembrar que a Coreia do Norte é uma república, isso indica que não necessariamente a co-sanguinidade vai mandar na parada. É diferente, por exemplo, da Arábia Saudita, sacou? Aquela monarquia absolutista sanguinária do Mohammed bin Salman, que manda matar os seus familiares para não assumirem o trono, sacou? Manda prender, manda matar, enfim. Na Coreia do Norte há rumores sobre isso também. Mas por que eu disse que a Kim Jong possivelmente vai assumir esse cargo? Porque ela faz parte da linhagem sanguínea, chamada da dinastia Kim, mas é a linhagem Paekbu. Essa linhagem Paekbu é referente a um monte, a uma montanha, aqui no norte, nesse ponto onde eu estou colocando, no norte da Coreia do Norte. Aqui teria surgido, teria dispersado o grande reino coreano, o primeiro grande reino coreano. Aqui teria, por exemplo, nascido o filho do pai fundador da Coreia do Norte, o Kim Jong-il, teria nascido aqui, numa cabana de madeira, e os contos são maravilhosos, numa cabana de madeira, numa temperatura de 40 graus negativos, sem luxo nenhum, nasceu o filho do pai fundador, do grande líder eterno da Coreia do Norte, que é chamado Kim Jong-il, o filho do Kim Il-sung, beleza? E esse monte vulcânico, essa montanha vulcânica, que é muito sagrada para a comunidade coreana, é também um divisor de águas fronteiriço. Aqui você tem o rio Yalu, que faz a fronteira com a China, e aqui você tem o rio Tumen, que faz a fronteira com a China, mas nesse ponto aqui, olha, 17 quilômetros de fronteira com Vladivostok, aquela região russa que tradicionalmente você conhece pelo Uor, beleza? E aí, um ponto importante, como ela faz parte dessa linhagem do Monte Paekbu, ela também faz parte da dinastia, e ela seria, portanto, capaz de passar à frente tudo que a dinastia Kim propôs, principalmente tudo que o seu vovô, o Kim Il-sung, propôs, que é aquele sistema ideológico monolítico, que é a ideologia oficial da Coreia do Norte, que é a política Juche, com os dez princípios que regem a sociedade norte-coreana, e que, diga-se de passagem, se transforma praticamente em uma religião, é barra pesada, e ela conseguiria, a partir dessa linhagem, dessa consanguinidade, passar toda essa política Juche à frente, tocar o barco, vamos dizer assim. E aí eu trouxe para vocês aqui, inclusive, uma sequência, a linhagem aqui da dinastia Kim, o Kim Il-sung, assumiu o cargo em 1948, na Coreia do Norte, e morreu em 1994. Bom, e aí eu trouxe para vocês aqui a dinastia Kim, então, o Kim Il-sung, o pai fundador, assumiu em 1948, morreu um grande herói de guerra, herói da Guerra das Coreias, herói das guerrilhas anti-japonesas, enfim, morre em 1994, o Kim Jong-il morre em 2011, inclusive a morte dele, a família toda tem problemas cardíacos, enfim, e o Kim Jong-il, o pai do Kim Jong-un, teria morrido oficialmente numa viagem de trem, e o pronunciamento oficial, estatal, é que ele morreu por estafa, por cansaço de tanto trabalhar pelo povo norte-coreano. Afinal de contas, ele não pode ter um problema cardíaco, praticamente um semideus, um super saiadinho aqui na Terra, vai ter um problema tão básico como um problema cardíaco? Não, em hipótese alguma. O seu filho assume em 2011 o Kim Jong-un e morre em 2020, tá? E quem assume pode ser a Kim Il-sung, a gente ainda não tem certeza se ela vai assumir ou não, beleza? O fato é, ela é muito qualificada para o cargo, ela é uma mulher muito forte, muito determinada, além disso, já faz parte do altíssimo escalão da Coreia do Norte, tem respeito por parte de outros líderes, por exemplo, como Moon Jae-in, recentemente, nesses acordos, nesses encontros, ela representou o irmão na Coreia do Sul, ela foi até Seul para representar o irmão e assistiu, inclusive, um concerto, esse concerto você está vendo na tela aí, assistiu sentada ao lado do mundo aí, em presidente da Coreia do Sul, imagina isso, é punk barra pesada. E, além disso, ela foi a representante da Coreia do Norte nos Jogos Olímpicos de 2018, nos Jogos Olímpicos de Inverno, perdão, tá? Nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018. Além disso, ela também foi, participou da comitiva que estava com o irmão dele quando ele foi para o encontro ao Donald Trump, enfim, é uma mulher que sempre teve muita confiança por parte do Kim Jong-un e, portanto, pode ser a próxima líder suprema da Coreia do Norte. Vamos aguardar e ver se aquela velha guarda lá da Coreia do Norte vai permitir que ela exerça esse cargo, tá bom? E aí, a gente encerra esse vídeo aqui, porque já está ficando longo demais e eu não quero tomar muito tempo de vocês nesse domingão. E um grande abraço a todos. Eu tenho muito mais coisa para falar. Se, eventualmente, você quiser mais vídeos sobre a zona desmilitarizada, aqui eu tracei o Paralelo 38, sobre a fronteira e a linha do armistício, enfim, sobre a guerra das Coreias, sobre cada um... Ô, Vitinho, você podia fazer um vídeo só sobre o Kim Jong-il, só sobre o Kim Il-sung, só sobre o Kim Jong-un, qual foi a participação de cada um deles, enfim, eu estou aqui à disposição. Então, se esse vídeo for bem compartilhado, tiver muita visualização, tiver muito like, eu topo demais fazer isso, porque esse tema, para mim, é um tema muito caro, é um tema que eu gosto muito de estudar, beleza? Um grande abraço a todos e tchau, tchau!